Olha só, nesta quarta-feira, no auditório da Câmara, aconteceu uma roda de conversa com a exibição do documentário Fala Tu, que mostra a rotina de moradores de periferias do Rio. Durante o evento, também foram entregues 35 moções. A iniciativa foi do presidente da Comissão de Cultura, Edson Santos. Eu digo pra você, senhor, estou pedindo o seu perdão. Ultimamente, eu ando cheio de adinu coração. A roda de conversa realizada dentro da programação das atividades da Semana das Culturas aconteceu com a exibição do Fala Tu. Vencedores dos prêmios de melhor filme pelo júri popular e melhor direção do Festival do Rio 2003, o documentário mostra o cotidiano da vida de três moradores das periferias cariocas, os réperes Macarrão, do Morro do Zinco, Togum, de Cavalcante e da Combatente, de Vigário Geral, que traz a representação das mulheres dentro do movimento do rap. O filme, considerado o primeiro sobre hip-hop no Rio, completa duas décadas este ano. Não sou culpado do que aprontei. Pode crer. Fala Tu. Durante o evento, o vereador Edson Santos, presidente da Comissão Permanente de Cultura da Câmara Municipal, também fez a entrega de 35 moções de louvor e aplausos a profissionais de audiovisual carioca. Esse grande acontecimento dos 20 anos, de um filme bastante emblemático que é o Fala Tu, que na verdade ele, posso tomar a liberdade de dizer que ele anuncia uma grande revolução no audiovisual do ponto de vista que a gente tem a partir dos anos 2000, o advento do digital. Então é uma transformação que a gente sai daquela hegemonia da película e aí começa a desenvolver um cinema mais popular, mas com a mesma dimensão do grande cinema brasileiro. O filme que é, a nosso ver, um retrato sobre o Rio de Janeiro há 20 anos. E é interessante também pensar o Fala Tu como uma maneira da gente pensar o que aconteceu nesses últimos 20 anos no Rio, no estado do Rio e no Brasil. E é um prazer enorme mostrar aqui o filme na Câmara Municipal do Rio e reconhecer a importância da política e o importante do serviço público brasileiro.